Olá a todos. Eu sou o Daniel e ando na Escola das Violetas. Vou ler um poema, poemas da mentira e da verdade. Do autor, Luísa Duda Soares. Espero que gostem. 1. O que uma criança sofre? Larguei o canário no meu aquário. Para ela nadar. Em vez de ficar contente comigo, à noite o meu pai pôs-me de castigo. 2. Deitei o peixinho no meio do ninho para descansar. Em vez de ficar contente comigo, à noite o meu pai pôs-me de castigo. 2. Deitei o meu pai pôs-me de castigo. 3. Deitei o meu pai pôs-me de castigo. 4. Deitei o meu pai pôs-me de castigo.